E pra não... Porque imagina, ele não pode ver um Vingador no cinema. Ele não pode. Não pode deixar comprar roupa. Não tem Wi-Fi lá. Ele fala a conexão aqui na internet não, a conexão aqui é a gente, pessoalmente. Não tem Wi-Fi lá? Não tem Wi-Fi lá. Caralho! Ele fala aqui a gente vive nosso mundo real de verdade. Aqui é olhando no olho, brincando, tá? Tem pó de celular não. Caralho, maneiro. Eu não esperava não, mano. Juro. Surpreendido mesmo. Mas é, eu acho que é inteligente. Talvez ele é um cara que já tá tão acostumado com mídia. Que ele percebeu que esse negócio de... Toda hora no Twitter, toda hora... Não, ele vai chegar lá... Aí, mano, nós vamos gravar um vídeo, zoeira, pá, fazer umas fotos, uns vídeos. Beleza, mas não é isso o dia todo. Ele não quer isso. Vamos gravar uns bagulho aqui. Gravo, gravei vários vídeos com ele, foto. Mas não é só isso que ele quer. Ele quer o contato mesmo de ser humano, brincar, contar piada, fazer música, churrasco, jogar bola. Ele quer isso, tá ligado? Ah, tá hora, mano. Eu não queria também ser esse ricão que, porra, se fica tão rico que tu não pode mais viver a vida que tu tinha, que você gostava de viver antes. Tem que ficar indo naqueles rolês nada a ver, ficar falando com as pessoas nada a ver. Lembra o Michael Jackson, tipo, que tinha que tampar o rosto dos filhos? Bizarro, né, cara? Tão famoso que ele era, tipo, você tinha medo de mostrar os filhos, tá ligado? Não queria que os filhos sofressem a mesma coisa que ele sofria. É, tá ligado. Acho que o Cristiano Ronaldo tem um filho também que ninguém sabe quem é a mãe, né? Tem uns caras, assim, que é muito grande que não... É, tem... Esse cara não dá pra andar, tipo, o Ronaldinho não dá pra andar na rua. Não. Tipo, esse bagulho. E pode ser em qualquer lugar do mundo. Qualquer lugar do mundo. E ele não fala isso. Não fala? Ele falou... Nós sentado ali, dando uma lição de vida, assim, explicando os bagulho. Aí ele fala, mano, por que eu vou me achar melhor que os outros? Se eu for no Paraguai, botar uma sacola de plástico nas costas, você acha que as pessoas vão me reconhecer? Você acha? Por que você acha que eu vou me achar que os outros... Pega qualquer um e manda ele lá no Paraguai, andar a pé e bota uma sacola nas costas pra ver se vai ser reconhecido. Eu não vou. Na minha visão, eu acho que... Com todo respeito, vai, mané. Vai, sim. Vai, Ronaldinho. Na moral, se tu andar, caralho, de burca, vagabundo vai te referenciar. Eu vou, Ronaldinho, acumular um negócio nas costas ali, no Paraguai. O que ele tá fazendo ali? Se tem um lugar... Tu foi reconhecido passando no... Se tem um lugar que reconhece ele, é o Paraguai, né? É. Se tem um lugar... Pois é, essa pira aí foi doida, né, cara? Até hoje eu não entendi por que que ele... Não só entrou no... Porque assim, eu fui no Paraguai e eu só entrei no Paraguai, tá ligado? Então, a gente também foi para o Paraguai e se lascou, ó. Mas nós foi preso lá, né? Então, aí... Tu foi preso lá? Não, foi. É mesmo? Não, porque nós foi bandido... Bandido, não, nós... Só entrou errado, tá ligado? Como assim, entrou? É porque assim, ó... É meio errado, meio errado. Aí é foda, aí é meio errado. Não, se fosse um, dava pra falar. A gente viu lá no site do Paraguai o que precisava, aí precisava só, tipo, identidade. É, só entrar. É. Só que daí, bem na época, eu tava com um surto de malária. E eles mudaram no dia. E aí precisava da carteira de vacinação. Aí a gente, puta que bosta e tal. Não, era da Febre Amarela, né? Não sei, eu falei foda-se. Porque o cara falou fiti amarilha. Foi febre amarilha. É, aí a gente entrou assim pra... A gente foi todo felizão, né? Não, eu fui na frente com o meu passaporte, né? Eu vou carimbar a primeira vez, nem que seja na porra do Paraguai. Passaporte. Cara, o tom da Febre Amarilha? O que esse cara tá falando? O tom da Febre Amarilha? Eu, não, no site não pedia. Ele, não, não, não vai entrar. Eu falei, não, nós já pagou casa, pagou tudo, cara. Ele, não, voltar pro Brasil, pro Brasil. Aí eu falei, não, mano. Aí, beleza. Nós saímos, não teve jeito, tentou conversar com o cara. O cara, grossão, velho. Odeia brasileiro, aquele velho. É, tá ligado? Faz tempo isso, faz tempo? Não, foi. Foi ano passado, ano de janeiro. Final do ano. Não, janeiro, janeiro do ano passado. Janeiro do ano passado? Foi, foi. Não, foi janeiro do ano passado. Foi, foi antes da pandemia. É, foi antes da pandemia, né? Pra mim foi esses dias. Aí o cara... Aí nós saímos do bagulho e o ônibus tava lá, com a porta aberta. Aí nós falamos que não, vamos entrar no ônibus e ficar lá no fundo. E foda-se, eu quero ir pro Paraguai. É, eu falei, a gente entra. Tipo, a gente já não ia entrar no Paraguai. Então, se eles entrarem e tirarem a gente do ônibus, é a mesma coisa. Então, vamos entrar ali e subir e ficar quieto. O problema é que... Quieto não. Então, me pegou as cobertas, jogou. Fingiu que tava dormindo. Aí o motorista chegou. Porra. Tem uma planilha aqui. Vocês acham que eu sou besta? Cinco moleques que não podem entrar no Paraguai. Tá lá e vocês acham... Por que não falou a verdade? Não deixou? Aí eu falei, pô, nós já comprou tudo. Ele... Não, beleza. Vou deixar vocês irem. Aí vocês se resolvem depois. O motorista deixou nós entrar. E nós... Foi. Aí nós lá tentou no Paraguai. Teve uma hora que tava os caras do exército, sem dente, na rua, com os AK. Sem dente? Sem dente, velho. Aí eu falei assim, fudigo. Sério, sério. Cara, eu acredito. Juro, eu falei, fudigo. Mano, eu quero fingir que eu tô sendo preso. Vou conversar com os caras pra meter o AK em mim e fingir que tá sendo preso. Você grava, que isso vai dar maior hype lá no Brasil. Aí eu cheguei lá pros caros. Pode gravar um vídeo com as armas, que me preentendo. Esse cara, não, não posso. Dando risada, sem dente. Não, pô, é. Só que sem dente. Sem dente. Aí eu falei, porra, da hora, mas é isso. Isso tudo sem permisso. Porque pra entrar você tem que ter o permisso, tá ligado? Eu não podia estar lá. E eu indo na porra do exército pedindo pra ser preso. Pedindo mesmo, né? Pedindo. E a gente não ia no Paraguai ali na fronteira. A gente foi em Assunção, que é lá na outra ponta. É no extremo. É tipo o final do Paraguai. Pra fazer o que lá? A gente atravessou. Porque lá era o melhor lugar da hora de ir lá e lá, onde tem os bagulhos. Pra encassina, essas pontas. Ah, tá. Mas só encassina que tinha uma placa desse tamanho. Não pode gravar. Eu já achei interessante. Não pode uma desgraça. Não para. No Paraguai, pô. Pode tudo. Mano, e a gente tinha um amigo, o amigo Marcelo, que ele tinha tomado um comprimidinho de dormir e uma cerveja assim, né? Porque tomou lá pra ficar doidão. Aí não podia nem se apoiar numa mesa lá. Daqui a pouco a gente olha e o moleque tá dormindo em cima da mesa dos caras, tá ligado? Caralho. Não, e tipo assim, várias fitas. A gente foi nesse... E não só entraram sem poder entrar. Vocês causaram pra caralho. Tem muita coisa. A gente não vai... Não vai botar pra fuder mesmo. Pra ir pra lá, mano, a gente foi num Uber em 5, dentro de um carro, num Uber de um policial. Caralho. O Paraguai é outro nível, velho. Caralho, não é tudo errado. Aí beleza, aí os caras... Eu não fumo maconha, aí os caras... Vamos comprar maconha. Falei, mano... No Paraguai. Aí os caras encontram um cara doido lá, Paraguai. Fui levar os caras pra comprar. Falei, eu vou junto, vai que dá um belo. Esse cara levou nós numa bocada que não tinha um risco de luz, numa escuridão. Falei, vai morrer todo mundo aqui agora. Aí ele foi... Eu juro, ele foi assim num lugarzinho, pegou um... Eu acho que ele pegou capim de bosta e deu pros caras e vendeu como se fosse maconha. Tá ligado? Aí eu nem fumo maconha, eu analisei. Falei, mano, essa porra não é maconha. Falando pros caras. Já vi, pra caralho. Pior que a gente tem um bom cara numa esquina, aí a gente falou do bagulho da maconha, o cara falou assim, não. Maconha? Não paraguai. Maconha vai pro Brasil. Aí que a maconha planta lá, não, não tem maconha aqui. É isso aí. É isso aí. É isso aí.